Bom, eu vou explicar a questão 11.7 do capítulo 11 do Ciborgue. Trata-se de um diagrama de blocos para controle do modelo interno representado por esta figura. A função de transferência GP, ela vai denotar o modelo do processo, enquanto essa outra função de transferência GP, ela denota a função real de transferência do processo. Então, foi assumido que GV é igual a GM, que é igual a 1. Para simplificar o que isso quer dizer, que a função de transferência do controlador e do sensor é desprezível. Então, podemos considerar igual a 1. A questão pede também que derive funções de transferência de malha fechada para os problemas do servo e do regulador. Então, pede para encontrar a relação entre a saída e a entrada. Também pede para encontrar a relação entre a saída sobre a variável de distúrbio, a variável de perturbação. Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar a função de transferência padrão. G de S é igual a Y de S, que é a saída, sobre o de S, que é a entrada. Então, Y é igual a GD vezes D, mais GP vezes U. No caso, então, a saída é igual, vai ser igual à soma dos dois lados que vão compor as entradas, vezes as suas respectivas funções de transferência, né? Ou seja, então, temos que a variável de perturbação vezes a função GD, a função de transferência de perturbação, mais a variável manipulada, que é U, multiplicando a sua respectiva função de transferência do processo, que é GP. Também conseguimos encontrar uma relação para a variável manipulada, que no caso é U, né? Então, U é igual a GC vezes o erro, né? A função de transferência vezes o erro. E também conseguimos encontrar uma relação para o erro, que é igual a YSP menos Y menos a função de transferência GP vezes U, que é a nossa variável manipulada. No caso da variável controlada, então, vai ser igual a GC vezes o erro. E no caso do erro, vai ser WSP menos Y menos GP vezes a variável controlada. E depois, substituindo 3 em 2, nós temos, então, essa relação 4, multiplicando o GC pelos termos. Nós temos, então, essa relação 5, colocando o U em evidência e o isolando, né? No caso, a gente vai passar esse termo para cá, vai isolar o U, e essa partezinha aqui a gente vai jogar para o outro lado, de baixo. Então, a gente vai ficar com essa relação 6. Substituindo 6 na equação 1, que é essa equação aqui, nós vamos ter essa relação. Vamos rearranjar, e aí podemos isolar para encontrar o que desejamos. Então, primeiro o Y sobre YSP, e depois Y sobre a variável de perturbação. E aí, também, do capítulo 11 do Ciborgue, que fala sobre um sistema de tanque agitado, eletricamente aquecido, que é mostrado por essa figura. E fala que, usando algumas informações, fazer o seguinte, a desenhar um diagrama de blocos para o caso em que P3 é a variável controlada, e o sinal de tensão V2 é a variável manipulada, e depois pede para derivar uma expressão para cada função de transferência. Letra B, repetir a parte A usando V1 como variável manipulada. E letra C, qual dessas duas configurações de controle forneceria melhor controle? E pede para justificar essa resposta. Então, fornece algumas informações importantes. Primeiro, o volume de líquido em cada tanque é mantido constante, usando uma linha de transbordamento. 2, a temperatura T é constante. 3, uma diminuição de 0,75 gal por minuto, em Q, acaba fazendo T1 aumentar em 3 Fahrenheit. 2 terços dessa mudança total de temperatura ocorre em 12 minutos. 4, uma mudança em V1 de 10 para 12 volts, acaba fazendo com que T1 mude de 70 para 78. 8, um teste semelhante para V2 faz com que T3 mude de 85 para 90. A constante de tempo aparente para esses testes é de 10 minutos. 5, uma mudança de etapa em T2 produz uma resposta transitória em T3, que é essencialmente completa em 50 minutos. 6, a saída de termopares é amplificada para dar V3, onde V3 em volts e T3 em Fahrenheit. 7, o tubo que liga os dois tanques tem um tempo médio de residência de 30 segundos. Então, nós podemos constatar algumas coisas, né? Primeiro, que a saída de ambos os tanques tem vazão Q em todos os momentos. Segundo, que T de S é igual a zero. 3, que a função de transferência de primeira ordem é entre T1 e Q. Então, a gente pode aplicar Laplace e achar essa relação. Então, na T3 também fala que dois terços dessa mudança total de temperatura ocorre em 12 minutos. E essa mudança em Q resulta em um aumento de 5 Fahrenheit. Então, nós temos essas relações aqui manipulando. Então, com essa diminuição de 0,75, a invasão acaba fazendo T1 aumentar para 3. E essas relações nós vamos fazer em T2 de S igual a zero. 4. Então, na 4, fazendo as manipulações, nós chegamos nesses resultados, né? A gente sabe que V1 passa de 10 para 12 volts e acaba fazendo com que T1 mude, então, de 70 para 78. E fazendo um teste semelhante para V2, faz com que T3 mude de 85 para 90. E a 5 é a mudança de etapa em T2, né? Que produz uma resposta transitória em T3. E é essencialmente completada em 50 minutos. Então, nós temos esse resultado. 6. A saída do termopar é amplificada, né? Então, a gente consegue encontrar esse resultado de 0,15. E 7. O tubo que liga os dois tanques tem um tempo médio de residência de 30 segundos. Então, fazendo os cálculos, nós chegamos nessa resolução. A, então, pede... A, então, pede para a gente desenhar um diagrama de blocos para o caso em que T3 é a variável controlada e o sinal de tensão V2 é a variável manipulada. Então, foi feito esse diagrama, a mão. E B já pede para que V1 seja a variável manipulada, né? E aí, na C, ela pede para dizer qual diagrama de bloco tem a melhor configuração de controle, né? Forneceria o melhor controle. Então, seria A, o diagrama de bloco A, porque fornece o melhor controle. Porque o ciclo de feedback contém o GC e um processo de primeira ordem, né? E já na B, precisou de um processo de segunda ordem e mais um atraso. Então, a variável controlada, ela vai responder mais rápido na letra A.